MULHERES ELÉTRICAS COM CAROL GILBERT CAROL GILBERT que já está nas nossas telas. Oi Carol, bom dia. Bom dia, bom dia Lucas, Lu, Murilo, tá aí? Não vi ele não, eu só tô ouvindo hoje. Tá nada. Curtindo uma mini férias. Muito bom dia, bem-vinda Carol. Tá lindo, é um charme com esse pretinho básico. Obrigada, né? A gente adapta aqui um pouquinho, né? Hoje eu achei que tá um pouquinho mais fresco aqui em BH. Sim, também percebi. Também achei. É, e vocês aí no alto também devem estar sentindo essa mudança, né? Esse vento aí, né, que estão falando, igual o repórter trouxe, tá ventando mais, tá mais fresquinho. Isso mesmo, vento intenso. Muito bom, gente. Vou introduzir então aqui o nosso pauta da semana. Ana, eu tenho gostado bastante de trazer um pouquinho do cenário, inclusive porque o Brasil é, né? A gente já falou bastante sobre as PMS e a gente sabe que é o coração aí da economia, mas eu tô trazendo essa semana a questão da PMS focadas bastante na questão das mulheres e também na questão do marketing. Muita gente acha que o marketing é um bicho aí de sete cabeças, né? Ainda mais agora com as redes sociais, achar que a gente tem que se disporra a fazer dancinhas, a fazer um pouquinho do, entre aspas, do ridículo. Mas nem sempre é assim, gente. O marketing não é um bicho de sete cabeças e ele pode e vai impulsionar o seu negócio, né? Mas a gente precisa de estratégias. Precisa de estratégias que sejam adaptáveis ao seu negócio e também inovadoras. E olha que coisa mais incrível. A gente tá falando essa semana, eu tô falando com a Tamara, né? Bonagelo Ali, que ela tá à frente da Believe Group, que é uma empresa que é especialista em democratizar o marketing digital para as PMS. E o interessante é que no Brasil, gente, numa pesquisa aí divulgada pela Serasa Experian, é 20,6 milhões das empresas ativas no Brasil, né? Dessas 20 milhões, 8,4 são chefiadas por mulheres. Então, isso representa 4,5% dessa gama aí das empresas que estão nessa linha das pequenas e médias. E isso é muita coisa. Então, essa dica aqui vai especificamente para essas mulheres que estão nos ramos aí, que seja dos salões, dos restaurantes, dos serviços. Então, a Tamara veio aqui falar com a gente um pouquinho sobre essas dicas de como que o marketing é um aliado, uma ferramenta muito importante para os nossos negócios. Vamos ouvi-la? Vamos. Ótimos pontos. As PMS, de fato, são as principais geradoras de riqueza do comércio no país. Marketing digital hoje é tão essencial quanto um serviço contábil, um serviço jurídico. Então, para a empresa estar respaldada no ambiente digital, é essencial que tenha um marketing estratégico muito bem estruturado, por várias razões. Primeiro, que ele é bem mais barato do que o marketing tradicional. Então, mesmo com um orçamento pequeno, dá para ter um alcance de muita gente, desde que seja feito de forma planejada e muito bem estruturada. Com a internet, dá para falar com gente do mundo inteiro, aumentando muito a base de clientes. Então, toda a cadeia de entrega, de venda é impactada, porque uma vez que você tem, que seja um comércio de varejo de roupa, você consegue até impactar clientes que não estão nem no seu raio de atuação. Então, você tem um alcance nacional muito mais amplo e a sua capacidade de entrega bem mais ampliada. E além disso, dá para escolher exatamente o que você quer atingir, baseado em idade, interesse, comportamento e mais garantindo que as campanhas cheguem nas pessoas certas. Você consegue ver na hora como as campanhas estão indo e ajustar o que for necessário. Então, a agência tem todo um acompanhamento, um papel importante, porque ele acompanha a estratégia de forma bem visual, bem pragmática, para que todos os resultados sejam alcançados por essas empresas. E aproveitando cada centavo investido em campanhas, que podem ser ajustadas rapidinho se não estiver funcionando. É uma correção de rota muito, muito significativa e rápida. É mais fácil interagir e engajar com os clientes, construindo uma relação mais próxima e duradoura. Uma vez que você se identifica com aquela marca, com a qualidade do produto, então o PMS é muito favorecido nesse sentido, porque ele vai conseguir ter esse padrão que até então era só alcançado por empresas maiores. Então, ter uma presença online, ajustar, construir e fortalecer a marca, passando toda essa credibilidade e confiança para o público. Então, o marketing digital permite que as PMEs joguem de igual para igual com essas empresas maiores e que normalmente dominam o mercado. É uma ferramenta realmente, assim, reforçando o muito essencial para as PMEs crescerem, alcançar mais clientes e se destacarem no mercado. Então, tudo isso gastando menos e de forma mais eficiente, até porque o custo é compartilhado, assim como qualquer serviço que é compartilhado com as demais empresas. Então, fica muito mais viável e alcançável. E aí, Carol? Bom, eu achei tão legal ela falar que isso torna muito mais democrático no sentido do acesso e faz com que as PMEs consigam competir com as grandes. Isso é, de fato, uma democratização, um acesso de custo menor que vai ter o mesmo impacto. Mas a questão que fica aqui, a dica, na verdade, é para a gente realmente desmistificar um pouco dessa questão do marketing. O que eu preciso fazer? Na verdade, ela trouxe entender o seu cliente, saber onde ele está comprando e ter um alcance muito maior. Sua loja pode ser em Belo Horizonte, mas alcançar pessoas do Nordeste, do Sul, de outros países, né? Então, assim, tem muitas possibilidades. Ela trouxe muitas dicas. Então, fica aqui também a dica de você estar com a gente na quinta para ouvir mais um pouquinho e depois, no sábado e domingo, eu sei que é feriado na quinta, mas assim, né? Está aí de boa, né? No carro, dirigindo, indo para o sítio, pode ouvir a entrevista. E no sábado e domingo também, né? É. Grandes as chances de ouvir nos tocadores depois, pois estarei de folga. Ah, você vai começar de folga? Vou. Mas Lu, estará aqui com vocês. Estarei aqui, estarei aqui com você, Carol. E a gente não vai perder essa dica, não, tá? Porque é feriado, inclusive, quem nos ouvirá poderá usufruir aí já de antemão, né? Dando o primeiro passo ali, colocando em prática as dicas. Já pensou, né? Eu estava aqui prestando atenção na sua entrevistada. Uma pequena ideia, ou então um clique que dá, assim, na sua cabeça, né? A oportunidade vinda, ou seja, esses acessos, essas dicas, pode transformar realmente em um grande negócio, hein, Carol? A gente não pode subestimar qualquer ideia, não. Exato. Não. E o grande valor da ideia está na execução, né, Lu? Ideias, são milhões de ideias que surgem no mundo inteiro, em todos os lugares. O que faz uma ideia, uma boa ideia, é a execução. Então, a gente tem que estar... E essas são ferramentas que ajudam na execução. O marketing é, sem dúvida, uma delas. Então, é uma dica valiosa, com certeza. Perfeito. Até quinta, então, Carol. Até. Beijo pra vocês.